Atenção galera, vai começar naquele pique, aquele pique, aquele pique, aquele pique Adoleta, sua boca eu vou beijar com sabor de chocolate Adoleta, sua boca eu vou beijar com sabor, vai, 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 com força Gepinho Cedês, com a moral de ira Composa, 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 composa Ele passa lá na rua, o vizinho dá o sinal, forçando a cabeça feita e na rica Sai pra trabalhar, dá um pontinho, dá um oito Quando tá distante, o povo faz lá vai o boi Lá vem 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 o boi Adoleta, sua boca eu vou beijar com sabor de chocolate Adoleta, sua boca eu vou beijar com sabor, vai, 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 com força, com força, com força, com força, com força Muda gravações Vou mandar um papo reto É verdade e eu não minto A mulher que tá solteira Abre a boca e dá um grito Cantando Arboleta Sua boca eu vou beijar Com sabor de chocolate Arboleta Com sabor Vai, 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 vai Com força Com força Com força Bom dia, gente Bom dia, gente Que prazer enorme estar aqui com vocês Recebendo esse carinho de perto E hoje é pouca conversa E muito som Solta a batida, compadre B-Nike Music Chama a safadinha Só a safadinha Aqui cê tá com força Até ficar molhadinha Chama a safadinha Só a safadinha Acho que cê tá com força Até ficar molhadinha Ela vai com a checa Ela vem com a checa Ela sobe com a checa Ela mexe com a checa Ela desce com a checa Ela desce Ela desce Com força Ela vai com a checa Ela vem com a checa Ela sobe com a checa Ela desce com força A casa vai cair 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 Se ligue no meu papo, essa é a banda do momento Levanta a mão e grita quem não quer saber de casamento Casado nunca, solteiro sempre Casado nunca, solteiro sempre Quem nunca vai casar, levanta a mão e sai do jornal Casado nunca, solteiro GF e OCDs, com moral de Itará Hoje em dia, é um tormento Só maluco que arruma casamento Não dá certo, não dá mais Me casou, agora quer voltar atrás Hoje em dia, é um tormento Só maluco que arruma casamento Não dá certo, não dá mais Me casou, agora quer voltar atrás Por quê? Casado nunca Quem nunca vai casar, levanta a mão e vai Se ligue no meu papo, eu sou muito A mulher sábia, dá de figão lá Nessa mulher, é tão difícil de achar Eu só vou casar, se um dia eu encontrar É uma mulher que me deixa invadiar E deixa eu ficar com a vizinha A empregada e também a amiguinha Casado nunca, solteiro sempre Casado nunca, solteiro Quem nunca vai casar, sai do chão galera Casado nunca, solteiro sempre Casado nunca, solteiro sempre Taca-lo, tá quente, tá calo Muta a cremações Taca-lo, tá quente, tá calo Taca-lo, tá quente, tá calo Taca-lo, tá quente, tá calo Aquecimento do bota Bota as duas mãos no chão Agora bota, 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 bota Acelerou naquele pique Aquecimento do bota Aquecimento do bota Aquecimento do bota Quem gostou faz o quê Tocar em água fria é bom demais, gente É o pão do chão do Brasil E cerrou a missão na cabeça E não vai, é o chão galera Joga, joga Jogar a mãozinha na cabeça Jogar a mãozinha na cabeça Jogar a mãozinha na cabeça De sairinha vai no chão Jogar a mãozinha na cabeça Jogar a mãozinha na cabeça Toma, virão, cacau Cacau, cacau Cima do cacau Vira, cacau Vira, cacau Vira, cacau Menina, tô te querendo Você é linda demais Vira, tá na caixa d'água Que é a terra do papai Menina, tô te querendo Você é linda demais Jogar a mãozinha Jogar a mãozinha No caixa d'água Terra do papai 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 Menina, tô te querendo Você é linda demais Vira, tá na caixa d'água Que é a terra do papai Menina, tô te querendo Você é linda demais Vira, tá na caixa d'água Que é a terra do papai Caixa d'água Terra do papai Pulações Caixa d'água Terra do papai Caixa d'água Terra do papai Caixa d'água Ela armou, olhou, clamou, sorriu Que moça gostosa, ela quer sentar bem gostoso 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 Raspadinha, limpinha, vem pro corpo do sapo Raspadinha, limpinha, vem pro corpo do sapo Vou mandar um papo reto Quem não vê eu só lamento Levanta a mão e grita A torcida do Flamengo A torcida do Corinthians A torcida do Corinthians A torcida do Vitória E a torcida do Bahia Eu disse 1, 2, 3, 4 No Complexo Complexo O complexo, o complexo, o complexo, vamos dominar o mundo Se decide beber, se decide amor, se dá pra polícia, tá pra bandido, tá pra trabalhador Se decide beber, se decide amor, se dá pra polícia, tá pra bandido, tá pra trabalhador Bora Pataíba, a galera de Pataíba é bom demais, hein? Vai p alto, vai birthdayando, vai pão, vai birthdayando E vai ver, vai birthdayando, vai pão, vai publicityando Vem, 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 de sair aquela vem Vem, vem, vai De saia dela vem, vai! De saia vai no chão, de saia vai no chão, de saia vai no chão, de saia vai no chão. Tocando em Pataíba é bom demais, gente. Obrigado pelo carinho, vamos embora. Ei, se me chamar eu também vou. Vamos lá. Bate na bunda e me chama. Bate na bunda e me chama. Bate na bunda e me chama. Oh Bissão, te amo. Pete, te amo. Gagal, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Exatamente. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Música Bota gravações Aspadinha careca Chão, 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 chão Bota gravações A modesta Aspadinha careca A modesta Aspadinha careca A modesta Aspadinha careca A modesta Aspadinha careca A modesta A modesta A modesta A modesta Coisa boa, coisa boa Só reajustar Sim, sim Vamos lá Agachamento Solta o tamborzão, compadre Tocar em pataíba é bom demais, hein Chegou a hora do aquecimento Vai no agachamento, minha gente Música Faz menina aqui do baile Esse é o procedimento Pra refeta aqui do baile Esse é o procedimento Faz novinha aqui do baile Esse é o procedimento Pra refeta aqui do baile Esse é o procedimento Agacha, agacha Agacha, agacha Chefinho CD Moral de Isarar Agacha, agacha Agacha, agacha Agacha, agacha Agacha É o procedimento É o procedimento É o procedimento Desce, desce, desce Desce, desce Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Ele pique Ele pique Ele pique Esse talarica Chega embaixo Trava em Qica Não me arranha Não me morde Senão aqui eu descobre Esse talarica Chega embaixo Trava em Qica Se não Afia eu descubre Esse talarica Chega embaixo Trava em Qica Não me arranha Não me morde Senão aqui eu descobre Esse talarico, esse talarico Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando ela fica de quatro De quatro Se ela sentar gostoso Vai ter CPF novo Se ela sentar gostoso Vai ter CPF novo Se ela sentar gostoso Vai ter CPF novo Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando ela fica de quatro De quatro De quatro De quatro Calma, cavalgado, assentado, aticado, abortado, assarrado, uma parada com essa poderosa raba Calma, cavalgado, assentado, aticado, aticado, abortado, assentado, atarado, com essa poderosa raba Transa, transa com os transantes Tu gosta ou não gosta? Quando ela fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Calma, cavalgado, aticado, 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 E dá uma cavogada, uma jogada, uma cincada, uma botada, uma sarrada, uma parada As badinhas careca A modessa, as badinhas careca A modessa Quando ela desce, entra Quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra Quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra Quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra Quando ela sobe, machuca Machuca, machuca, machuca Passa nela, passa nela, passa Na cara dela, passa nela, passa Na cara dela, passa nela, passa Vai, 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 vai Na cara, na cara, na cara, na cara Na cara, na cara, na cara Quando ela desce, entra, quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra, quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra, quando ela sobe, machuca Passa nela, passa nela, passa Com a cara dela, passa nela, passa Basta baixinho, baixinho, baixinho Vou mandar um babo reto Comigo não tem besteira Agora eu quero absorver de um da chuta Na cara, na cara, na cara Que isso, novinha Que é isso novinha, que é isso novinha Que é isso novinha, que é isso Bora lá velha, bora lá velha É o block, 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 block É o block, 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 block Ele firam Olha a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça Quando ela desce, entra, quando ela sobe Quando ela desce, entra, quando ela sobe Quando ela desce, entra, quando ela sobe Então, quando ela desce, entra, quando ela sobe Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Passa nela, passa nela Passa na cara dela Passa nela, passa nela Passa na cara dela Passa nela, passa nela Parou, parou, parou É o que que foi que ouvi, hein? Chegou a hora que ela gosta mais Chegou a hora Se apoia na parede Empina a putinha Troca o cabelo Pensa atenção, moça Se prepara, moça Que eu vou botar, vou botar Vou botar com flor Chegou a hora Que ela gosta mais Chegou a hora Na parede Empina a putinha Troca o cabelo Pensa atenção, moça Se prepara, moça Que eu vou botar Que eu vou botar Chora! Eu vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Eu vou botar Vou botar Mão na cabeça, moça Mão na cabeça, moça Mão na cabeça, moça Agora vai, goia, vai! Arreia rachadinha 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 Chegou a hora Que ela gosta mais Chegou a hora Que ela gosta mais Se apoia na parede Repina a bundinha Joga o cabelo Já tem chão, moça? Se prepara, moça Eu vou botar, eu vou botar 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 Eu vou botar Bom na cabeça, moça Bom na cabeça, moça Bom na cabeça, vai, agora vai, vai, vai Arre Arre, 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 arre Arre, arre, arre 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 Muda gravações Hoje eu vou botar Botar, botar, botar Se machucar, se machucar, se machucar Sem machucar, se machucar Sem machucar, sem machucar Sem machucar, sem machucar Não tenho ideia Vou machucar, vou machucar Vou machucar o meu Viver novinha Hoje eu não vou votar Vontar, votar, votar Sem machucar, sem machucar Eu tenho de ideia Vou machucar, vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar Vem da mamãe, vim lá Hoje eu vou cortar Pessoal, é o seguinte, ó Eu quero pedir desculpas aqui Desculpa, é que eu tô tão centrado no show que eu terminei esquecendo Ela contratou um pessoal Chefinho CDs, o moral de Irara É pra jogar o bumbum na liga É pra jogar o bumbum na liga Ela contratou um pessoal É pra jogar o bumbum na liga Ela contratou um pessoal É pra jogar o bumbum na liga É pra jogar o bumbum na liga É pra jogar o bumbum na liga É isso que tu quer? Toma É isso que tu gosta? Toma É isso que tu quer? Toma É isso que tu gosta, toma É isso que tu quer Vai, 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 vai Ela contando no personal Ela tá bom, ela tá bom, ela tá bom Muda as relações Ela contra todo o personal Quero aproveitar aqui, gente Humildade e respeito Se neurose se caou A festa só tá começando Porque o papai chegou Um, 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 um O papai chegou 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 Vamos dar um papo reto Vocês estão comigo Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Vamos agarrar os nossos amigos Agarrar, agarrar, agarrar nossos amigos Agarrar, agarrar, agarrar nossos amigos Agarrar, agarrar, agarrar nossos amigos Pisei pra parar Olha o governo Chama o governo A CIDADE NO BRASIL 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 Não tenha indecisão, não tenha indecisão Quem você prefere, o moreninho ou o morenão? Ei, ei Quer dançar? Quer dançar aqui, quer? Venha, venha, vem, vem, vem Vem dançar aqui, venha Pega ela aqui, por favor, pega ela aqui E venha, isso Amor, você me convidou Eu vou, eu vou, eu vou Ei, chama-me, 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 chama-me Agora o nome de guerra Não tem nome de guerra? Não tem, só tem David David, minha inha, pode ser? Davidinha, a rainha Vai David, vai David Chama-me, 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 chama-me Gritir pra parar Quem gostou de David, dá um gritinho Uma salva de palma de palma Obrigado, David Obrigado pela participação, viu? Muito obrigado Exatamente Tchau de parabéns É o barulho do meu saco Batendo na sua boca Só as novinhas, só as novinhas Só as novinhas Olha o helicóptero É o barulho do meu saco Batendo na sua boca Batendo na sua boca O nome dele Boca Pequena do Cavaco O nome dele, Boca Pequena do Cavaco Que é isso? Agora, Boca, pra cantar essa música Seria bom duas mulheres aqui em cima do palco Tem alguma mulher que quer dançar aqui hoje? Quer dançar? Vem, amor, vem Pode vir, pode vir Quem quiser pode vir dançar Pode vir, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Aqui Cadê as meninas que vão dançar hoje aqui? Cadê as meninas? Quem vem dançar mais? Quem vem? Venha, venha, venha Vem, amor Por aqui, ó Por aqui Tem mais, tem mais gente Tem mais mulheres Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Alô, gente Se ver o trio elétrico, ela segue logo atrás Se tiver bobeira samba Juntar de olho, hein? Não tá na internet Deve tá no pagode Uma salva de palmas Pra essas meninas lindas Agora essas meninas dançam muito Vai mais uma vez aqui Vocês vão escolher quem dança melhor, tá bom? Boca do Cavaco O ano foi 2006 E essa música surgiu Ela surgiu em 2003 Mas estourou em 2006 Se ver o trio elétrico Ela segue logo Se derrubeira a samba Até no caminhão de gás Não tá na internet Nem na televisão É pita no fagode Rala a checa do chão É pita no fagode Rala a checa do chão 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 E te se rala a checa do chão Rala a checa do chão E te se rala a checa do chão Obrigado, meu amor Obrigado você pelo carinho Pode sair por aqui Vocês ficam Obrigado pelo carinho Você de branco Por favor Aqui você mais uma vez Eu vou deixar ela dançar aqui Porque ela faz uma coisa Que outras pessoas não fazem Ela cai de perna aberta Como é seu nome? O Enio Exatamente Vai boca Alô 25 Alô vovô Se ver o trio elétrico Ela segue logo atrás Se der no peiração Batendo caminhão de gás Não tá na internet Nem na televisão É pita no fagode Rala a checa do chão É pita no fagode Rala a checa do chão Rala a checa do chão Eu te se rala a checa do chão Eu te se rala a checa do chão Pedi pra parar Vem cá Você me ensina a fazer isso Eu tenho vontade de fazer Eu posso tentar pelo menos? Segura aqui meu celular Por favor, Dion Exatamente Como é que eu me ensinei? O tutorial O tutorial De como bater Omelete Vamos lá Karate Kid Rapaz Sensacional Uma salva de palmas, gente Obrigado, meu amor Dá um abraço Dá um abraço Obrigado, viu? Obrigado Muito obrigado mesmo Sensacional Gostei, viu, gente? Agora outra boca Celular de um É o celular de um Deixa eu deixar Deixa eu deixar Meu céu Ela tem garadinho Já cantaria De chumar pastia Nas pedras Monta de pedra Seca preta De alegade Já perdi A sala Caraca Olha Tem ruim Engravada Boca de dentada Barriga Tô pra Pediada Camino Peito Batia No chão Ela confunda Desenconjada Cintura De ovo Com a cara Conchada Mas quando ela Fala O bafo é de leão Tem o caroço Nas mochas Com o A cara Toda Minha Resposta Já na hora Foi cantar Esse refrão E o refrão É assim Fala Crião Fala Crião Fala Crião Fala Crião Fala Crião Sensacional O jeito O que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca como na manuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Eu tô gostando Ela me pede Comparando o meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de latim Fidelizando Eu tô gostando Ela me pede Comparando o meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de latim Vem Gepinho CDs O moral de irará Sensacional O jeito O que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca como na manuca Vem tocar essa bebê Vem delizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando de ladinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem, em vez de você ficar pensando nele Vem, em vez de você ficar chorando por ele Vem, senta em mim, quica em mim Que eu volto de frente, eu volto de ladinho Vem, senta em mim, quica em mim Que eu volto de frente, eu volto de ladinho Vem, senta em mim, quica em mim Vem, senta em mim, quica em mim Mas eu tava dormindo e acordei GF e OCDs, com moral de irará Vem, senta em mim Ajoelhado, ajoelhado, ajoelhado Ajoelhado, ajoelhado, ajoelhado Bota a mão aqui, sente o tamanho da barra Bota a mão aqui, sente o tamanho da barra Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa Vai dizer que tu não aguenta, para de ser preguiçosa O G é pertenço, o Bruno é pertenço O G é pertenço, o G é pertenço O G é pertenço, o G é pertenço Deixa eu botar no boneco Deixa eu botar no boneco Atenção meninas, que agora eu vou falar Atenção meninas, que agora eu vou falar Chegou a hora do sarra Chegou a hora do sarra Sarra, 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 sarra. Sarra, 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 sarra. Sarra, 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 sar São sandalha baianas no pé, um shortinho de joga-bola Sem coagra do jeito que elas gostam São sandalha baianas no pé, um shortinho de joga-bola Sem coagra do jeito que elas Que sou delas, que sou delas, que sou delas Que sou delas, que sou delas Que sou delas, que sou delas Polícia, belícia, belícia Velícia, belícia, belícia É Está gostoso que alícia a alícia Enchardê Deixa aí, deixa, deixa, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa, deixa aí Empina, empina, empina a bunda Só na guitarra, só na guitarra, suigando 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 Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Sobe a boca e o teclado, parei! Pa, 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 pa Vai no chão Só harmonia, só harmonia A música começa agora De shortinho, de shortinho Para o estão, no paredão Ela toma todas, ela toma todas Vai no chão, vai no chão Jogou! Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Só a harmonia, só a harmonia, só a harmonia Eu acabei de criar essa música aqui Acabei de criar essa música aqui em Pacaíba Sucesso! De shortinho, de shortinho No paredão, no paredão Ela toma todas, ela toma todas Vai no chão, vai no chão 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 Sua harmonia, sua harmonia! De shortinho, de shortinho De shortinho, de shortinho No paredão, no paredão Ela toma todas, ela toma todas Vai no chão, vai no chão 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 Vai no chão Mãos para o alto, novinha Um, dois, um, dois, três Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Porque tu tá pressionada Mas tem direito de... Mas tem direito de sentar Senta, senta, senta agora Senta, senta Eu já mandei, vai ter que obedecer Tudo que eu falar Tudo que eu cantar Eu já mandei, vai ter que obedecer Tudo que eu falar Pedi pra parar Tchau gente, obrigado pelo carinho Tchau, tchau Posso ir embora? Posso ir embora? Acabou Acabou coisa nenhuma Se o mundo é gay Ele comecei Só a paparia de nosso centro Atenção meninas, que agora é essa Um atrás da outra, não quero conversa Atenção meninas, que agora é essa Um atrás da... Pula, pula, pula e vai cair 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 Vente pra parar Vamos dar um papo reto Vamos dar um papo reto Vamos dar um papo reto O meu papo é maneiro Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Quem tem cara de cachaceiro Agarrar, agarrar Quem tem cara de cachaceiro Agarrar, agarrar Quem tem cara de cachaceiro Agarrar, agarrar Agarrar, agarrar Pedi pra parar Quem veio com um amigo hoje, levanta a mão pra eu ver Deixa eu falar pra você Deixa eu falar uma coisa importante pra todos vocês Uma coisa importante pra vocês Gente, amizade é uma coisa muito importante nessa vida Amizade hoje em dia é muito difícil Se você tem um amigo, valorize Então nesse exato momento, se você veio com seu amigo Dá um abraço no seu amigo agora aí Fala pra ele assim, ó Eu tô pegando sua mulher Agarra, agarra quem tem cara de cachaceiro Agarra, agarra quem tem cara de cachaceiro Agarra, agarra Obrigadinho, tchau Agarra, agarra Tchau, tchau, tchau Obrigado, Pataíba Amo vocês, amo vocês Obrigado Obrigado, tchau, tchau Amo vocês Obrigado, tchau Obrigado.